Fala aí galera, aqui quem tá falando é o Patriota Vou fazer um vídeo agora, meu, jogando de soldier Eu vou falando aí, enquanto eu vou jogando, dando umas dicas Vou ensinar agora como é que se dá um Rocket Jump Que é muito simples, você vai mirar no chão, atirar, pular e agachar Tudo isso um atrás do outro, muito rápido Então, ficando assim Se você quiser subir num lugar que não seja muito alto E não quer tomar o Fall Damage, que é o dano de queda Você simplesmente pula e atira E você consegue subir nos lugares que não dá pra subir com o pulo normal Bom, basicamente isso Eu vou mostrar aqui também quais as armas que eu uso Que são essas daqui Eu uso a Black Box Que cada hit que eu acerto no meu inimigo me cura em 15 de vida Essas botas aqui Que diminuem o dano que eu dou com o Rocket Jump em mim mesmo E essa picareta Que aumenta a velocidade e o meu dano Conforme eu perco o meu HP E só isso São os 3 itens que eu uso Tem um monte de item aqui que você pode escolher Diferente Que você vai ganhando conforme você vai jogando Mas eu gosto desses daí É o jeito que eu prefiro jogar de Soldier Bom Vou passar pra outra parte lá do vídeo que sou eu jogando É muito bom que você conheça o mapa Porque você sabe que não é que tá vindo dos inimigos É dar uma facilitada Eu já conheço esse mapa todo aqui É um dos meus mapas favoritos de jogar Vídeo de Soldier Tem que ficar ligado em Spy Cara, assim que você tá correndo aqui Se vocês barrarem alguma coisa no ar É que tem algum Spy no caminho Bom Aqui eu já sei que tem nego vindo daqui Eu já entro atirando Não tem nem essa Opa, opa Puxa a picareta pra correr Correu, correu Puta, lá vem Pyro, brother Já vou botar a cara atirando aqui Pra ver se não tem ninguém O bicho não tem ninguém Pra ver se eu regenero um pouco Porque eu tô perdendo vida Vou tentar falar tudo que eu tô aos pistos da galera aqui Vou tentar falar tudo que eu vou fazer Pra ver se vocês se ligam no raciocínio aí um pouco Vocês nunca ficaram Tem que adivinhar onde está O Spy aqui na minha frente Já morreu já O Pyro O Pyro, cara O segredo do Pyro Pra tu matar ele É você tentar atirar um pouco antes dele E matar ele no Splash Damage mesmo Porque senão ele te devolve o teu míssel E é... Não é brincadeira não Opa, vaza, vaza, vaza Vaza, vaza Tá vindo com o médico Precisa de vida Enx de novo a minha vida aqui Um pouco, né Sempre recarregando O Soldier O Scout Scout é você ter que tentar adiantar o movimento dele Corre muito Só que ele é Spy Ele está de Dead Wing Ó, ele aqui Eu fico nessa aqui Nesse mapa aqui eu só fico brincando Subob médico Adoro médico Opa, vaza, vaza, vaza Opa, vaza, vaza Meu irmão, tô sem bala Você pega aqui, ó Peguei a arma do cara Enchei um pouquinho de bala aqui Peguei 10, 10 missas a mais Pego a vida de novo Falta esse jump Lá em cima Vagabundo tá tentando sair daqui do duto Já tomou na traseira Já se liga Ei, meu irmão Vocês não são bem-vindos, meu irmão Scout Ele já vai tentar trazer lá pra base Eu já vou tentando adiantar Opa, ele já ficou Puta, merda Ai, ai, ai Tá feio Coisa feio Coisa feio Coisa feio Boa Toma Quase que dá uma bolhada aqui, meu irmão Se eu tô com a picareta na mão Nenhum médico pode me curar Então essa é a desvantagem de estar com a picareta na mão Eu sempre corro apertando o E já Pra ficar gritando médico Vocês vão ver Eu spamando o médico ali Tem um demo assim Tentando com uma porta da entrada A verdade tá saindo aí Não precisa de um pitinho Espai ali Demo aqui Caraca, tá complicado, meu irmão O que é de Soja? Tá foco Tem uma sentrezinha ali pequena Dessas sentres, cara É dois tiros nela, ela cai É uma sentrezinha ali pequena Tá foco, que sai do barco aqui Tirei a picareta Chamei o médico Ele tá me curando Tem nego aqui fora Aí, estou Eu vou dar um pulo já Nossa, mano Já dá um pulo pra vazar logo dali de uma vez Que tá complicado o negócio Se eu cair aqui com esses 14 de vida aqui Agora eu morro, velho Então vou tentar dar um dano em alguém aqui Pra subir um pouco minha vida 59 já Desço e pego a vida CP Spy Tá de deadling, eu não vou nem procurar ele Eu sempre repergando O médico me deu uma cura aqui Tá bonito Mas eu não quero deixar o nível sair da base Pra não ficar perturbando ele Você sempre dá uma conferida Assim, sabe se o cara é Spy ou não Os cara parecem aqui todo bobão Olhando pra tu aqui como quem não quer nada Dá um teco nele só pra ver Ó, esse aqui Aquilo ali é Spy Esse aqui Eu acho que morreu Eu vou sempre pegando vida e dando rocket aqui pra subir O nego não consegue te alcançar fácil Eu vou tentar subir ali na base dele Vou dar uma caminhada Scout, cara É difícil de acertar um scout Ele se mexe muito rápido Botou uma mini-center ali de novo Desgraça de engenheiro Opa, o médico saiu na rua aqui Aí é bom Eu critico nele Mais um tiro só Eu vou tentar dar Ah, você cresceu Dá lá na frente Ia pegar Adivinhando onde ele vai pular Já era Médico, me pula aqui Médico, pelo menos eu Tô chamando você Ah, ele tá me curando Ele tá com ele Carregou o Uber, ó Vou junto com ele aqui Que eu acho que ele vai soltar o Uber Vai, meu Só com o Uber Enquanto a gente tá avançando junto Ó, tu vai dando os tiros aqui nas entradas Só pra dar um dano aqui A gente vai pro pé Médico Ele morreu, cara Que isso Médico imortal Morrível Agora que eles pegaram a inteligência Ó, vou dar um cover pra eles fugirem Vou ficar aqui só esperando um pouco Vou meter o pé também Senão eu vou sobrar Lá vem o Byron Vai tirando na frente Ó, ele tá vindo perto do médico Morreu Tu vê que o meu HP tá em 300 ali, ó Tá descendo agora Que o médico pode ouvir um buraco Médico down Vou pegar aquele soldier ali Senão ele vai ficar abacalhando lá na barra Já passou pra lá Ele deve tá indo pra cima da nossa inteligência Essa arma nova eu não sei nem como funciona direito Sei que ele carrega a arma, porra Paralhaçado do caramba Essa arma nova, viu Carreguei minha vida de novo Pá 34 barra 8 Tá mal não Ó o Spawn aqui Que delícia, rapaz Que que é? Ó, tiro aqui de novo Já tirou Tá correndo por aqui, vixi Tá, vou ficar correndo atrás de Spawn não, viu Esquerda, esquerda Opa É bom quando acontece isso, cara Quando o cara voa pra cima É o famoso knock-up A gente fala que jogou pro alto Sei lá como fala Vou fazer o knock-up Quando o cara cai Quando ele voa assim Você já sabe onde ele vai cair Você já pode atirar antes, já Eu prefiro atirar no chão Do que atirar e tentar sentar ele no ar Eu acho mais difícil de sentar ele no ar Eu viro logo no chão O cara tá tentando vir aqui Já vai se largar no aço nele, viu Deixa ele vir não Opa, olha lá Vai tentando já adivinhar com onde ele vai Já tomou um dano bom Já tomou dois tiros e não morrer Cadê esse demo? Caralho, demo rápido Puxa pra careta aqui Fó correndo rápido Olha essa porra desse demo, mano Nós temos o apoio do inimigo de inteligência Morreu aqui, meu Deus Acho que eu passei pro lado da panela aqui Sem querer, bicho Sem alguma coisa que aconteceu isso, não Não tem ele aqui de novo Não tem ele aqui de novo Não tem ele não, não tem ele Vou que eu não vou fugir Deu dano nenhum, cara Caralho, que ridículo Tá bom, tá bom Mas tá aqui dentro ele Não sei se eu passei com a sua palavra Morreu Eu vou chamando o médico direto, bicho Se rolar uma cura, rolou, né Pô, ele tá vindo comigo Não faz isso não, cara Opa, garotão Calma a cabeça Se eu tem médico O médico entra lá Sabia Todo médico entra ali, bicho Não tem, não tem essa Rocha, não fica me curando não, bradinha É mesmo Ai não, aí babou, babou Heavy não, Heavy não rola Heavy não rola Heavy não rola Vou dar uma lagada aqui Segui uma cura aqui, mas médico Opa, saiu de Uber O Uber aí O famoso Uber Só dar uns tiros aqui, né Vai ganhando assist Ponto de assistência Ele não morre Não quer morrer, não Ah Tá bom Tô dominando 3 Jogar mais só esse roundzinho aqui agora Mas sempre, sempre atirando, maluco Só que a gente vai Ó o demo aqui atrás Tem sempre que terá sido E tá... Lá de uma Essa mão é alguma Não é alguma Não é, mas vai Não tem, é uma Não é, mas... Também não é, mas... Eu não tô nos pilotando Vamos nos pilotando Especialmente Naquela É uma Em vou dar um Que já O cara vai correr. Ah, não, não. Mais uma vida, né? Mais uma vida só pra... Ó, vou correr pra base dele de novo. Tá comendo um time de erro. Acho que não levei. Outro avasão. Que o pai tá meio nervoso em cima de mim. Carregar, pega a vida. Aí... Acho que é certo. Tá de mim. Tem um médico ali dentro, mas... Foda, né? Ah, ele tá sendo curado agora mesmo. Não é demais pra mim. Eu matei. Tem um spy. Não havia? Olha lá, viu? Ah, eu me derrei, cara. Como é que eu consegui errar isso, brother? Pelo amor de Deus. Que vergonha. Passando vergonha aqui. Ficou muito previsível. Caraca, ele esbarrou em mim. Eu tava tentando andar pra trás e não conseguia. Certo que tinha um spy atrás de mim. Dá um shigling aqui, né? Vai que leva alguém. Vou botar ali pra porta. Que a porta onde tá... Ai, ai! Quase, cara. Cheio de sick bomb ali. Olha, caiu aqui o spy. Tá aqui. Tá aqui em algum lugar. Tá aqui. Opa, vai cair aqui? Ah, errei. Não, cara. Que vergonha, brother. Correi lá pra base deles que a gente ganhou. Agora a gente não tem como se defender. É só a matança aqui. Só que o vagabundo já matou tudo. Ficou sem munição. Tá? Valeu, galera. Qualquer coisa é só perguntar aí que eu vou te dar uma ajudada.